...quimioterapia, além de laboratórios de fitoterapia. Portanto, nós estamos muito satisfeitos de podermos, com o nosso mandato, com o nosso empenho, poder contribuir com a saúde pública do Estado do Amapá. Só para uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre deputado Antônio Bassaí, PSDB Bahia. Presidente, nós estamos usando a palavra para registrar a nossa tristeza pelo falecimento do médico Décio Santana, que foi vereador da nossa capital, Salvador Bahia, também secretário municipal de saúde, quando o ex-prefeito Mário Kertz. Eu quero dar o meu testemunho da correção do nosso saudoso Décio Santana, da sua conduta, do seu comportamento, o homem de bem, o médico humanitário, que durante os meus mandatos como prefeito da capital, sempre colaborou de uma maneira muito digna para que se pudesse melhorar os serviços da nossa capital, em especial o item saúde. de maneira que eu fico muito pesaroso, como, aliás, a nossa cidade está entristecida com o falecimento do ex-vereador Décio Santana, e quero deixar bem clara a nossa posição pessoal de amizade, de respeito e de... Concedo a palavra ao ilustre deputado Ivan Valente, PSOL São Paulo. Sua excelência põe três minutos na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Nós queríamos, senhor presidente, nessa manhã comentar o que vem acontecendo nesse entreveiro, entre aspas, entre o governo e a banca privada, os bancos brasileiros. E estamos aqui com um pronunciamento, que eu não tenho tempo de ler...